Olá, eu sou o Lucas Pimenta e falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou algumas medidas para as áreas de comunicação e mídia. E aí, muita gente começou a dizer, agora a Globo vai falir, vai acabar essa mamata da imprensa. A questão é que essas decisões de Jair Bolsonaro estão agradando justamente a esquerda. Sim, a esquerda. Mas antes de eu explicar como é que isso está acontecendo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e vire seguidor da página. A primeira decisão anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro foi a redistribuição das verbas oficiais de publicidade do governo federal. Afirmando que a Globo receberia acima do merecido, Bolsonaro prometeu democratizar a distribuição desse bolo entre os veículos de comunicação. Até aí, problema algum. Apesar de a lei exigir a apresentação de um critério técnico para isso, no fim, o governo pode colocar a sua verba publicitária onde bem entender. Inclusive, nos veículos que têm mais afinidade ideológica com ele, como o próprio PT fez com os blogueiros progressistas. Mas muitos apoiadores do governo, especialmente aqueles que são leigos, acreditam que essa medida de tirar a publicidade do governo da Globo vai falir a empresa. Engano seu! Só para você ter uma ideia, a TV Globo recebeu em 2016 cerca de 330 milhões em verba publicitária do governo federal. Parece muito, mas a TV Globo faturou cerca de 15 bilhões em publicidade no mesmo ano. Ou seja, apenas 2% ou quase nada de todo o faturamento da Globo com publicidade vem do governo federal. O grande lucro da Globo e aquilo que faz a diferença no seu faturamento vem do mercado privado. E aí que entra a segunda medida, preocupante e equivocada, anunciada por Bolsonaro. Com base em um projeto de lei que ainda será apresentado pelo futuro deputado Alexandre Frota, Bolsonaro anunciou que quer proibir o BV, a bonificação por volume. Mas o que é isso? E explico, uma grande empresa quando quer anunciar em um grande veículo, como rádio, TV ou jornal, contrata uma agência de publicidade. Essa agência negocia os termos e valores com o veículo de comunicação, faz a campanha e a grande empresa paga por essa campanha. Quanto mais anunciantes, mais campanhas uma agência leva para um veículo de comunicação, maior o BV que ela recebe. Em resumo, é uma espécie de comissão que o veículo de comunicação paga para a agência. Bolsonaro quer proibir esse BV, essa comissão. Se fosse só negociações envolvendo anúncios do governo, tudo bem. O problema é que Bolsonaro quer proibir isso em tudo, inclusive no mercado privado. Ou seja, um governo que se diz a favor do livre mercado e liberal, quer interferir na relação comercial entre três empresas privadas. O que é um contrassenso tremendo, já que um governo liberal jamais iria interferir numa negociação privada. Seria como se um governo colocasse uma lei proibindo empresas de pagarem comissões para vendedores que vendem mais. O pior é que Bolsonaro tomou essa decisão inspirado por donos de outras emissoras que acham que, como a Globo tem mais dinheiro para pagar os maiores BVs, ela tem mais publicidade. O que é um erro enorme de interpretação. Entenda, apesar da queda enorme nos últimos anos, a Globo tem mais de 33% da audiência no Brasil. Só pra você ter uma ideia, Record e SBT que pediram a extinção do BV tem juntos 25% da audiência, menos que a Globo. Agora é só fazer uma matemática grosseira de valores. Um anúncio de 30 segundos no horário mais nobre da Globo, que é no intervalo do Jornal Nacional, custa em média R$ 700 mil. Nos horários mais nobres do SBT, custa em média R$ 480 mil e na Record R$ 470 mil. Ou seja, para uma agência, anunciar na Globo custa menos e atinge mais pessoas do que anunciar no SBT e na Record juntos. As agências e os anunciantes vão continuar preferindo gastar R$ 700 mil para atingir 33% do público, do que gastar R$ 1 milhão para atingir pouco mais de 25% do público. É claro que os valores podem variar de acordo com o anunciante e com as negociações, mas a extinção do BV não vai tirar o monopólio da Globo. As agências não escolhem a Globo só por causa do BV que ela paga, mas sim por conta do público que ela ainda tem. Aí, você que ainda tem paciência e está aqui assistindo, vai ver um monte de gente aqui embaixo, leiga, falando coisas do tipo Eu não assisto a Globo! Tem que acabar com essa mídia mentirosa e manipuladora! Não adianta chorar, vai acabar mamata! Esse é o mesmo papo dos petistas quando eles eram governo, e eles até hoje falam que a Globo é golpista. A esquerda fala que a mídia é de direita e antipetista. E por aí vai! Por isso, os sites progressistas, aqueles ligados à esquerda, foram os que mais gostaram dessas decisões de Bolsonaro. Incrivelmente, todos os veículos de esquerda publicaram de forma positiva esses anúncios do Bolsonaro. À toa? De graça? Porque eles mudaram de opinião sobre o Bolsonaro? Não, né? Mas sim, porque tudo que ele anunciou sempre foi o grande desejo desses sites de esquerda. Além da intervenção no mercado privado, que é coisa de esquerda, a extinção do BV pode garantir a esses sites anúncios menores, de agências menores, que estão interessadas no público segmentado que esses sites têm. Ou seja, as medidas anunciadas por Bolsonaro, além de não acabarem com a Globo, podem garantir mais dinheiro aos sites de esquerda. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e no meu site. É www.lucaspimenta.me E tchau!